E às aulas de nascimento, campeão de Portugal dos 200 metros, como é que te sentes com este mais um título e pedia-te que me fizesse uma retrospectiva desta época? Bem, estou bastante contente, voltei a ser campeão nacional, aliás bicampeão nacional, foi o que eu consegui já em três edições destes campeonatos, estou muito contente. Em relação à época, até agora correu tudo muito bem, nós tivemos muito cuidado, como já disse ontem, com o departamento médico, por causa das minhas lesões que me têm atormentado nos últimos anos, isso foi um ponto fundamental para conseguir chegar a este nível. A época tem corrido bem, tem tido boas provas, infelizmente estes campeonatos, devemos usar com o fim de semana que está havendo contrário para os 100 metros, isso é complicado para fazer as provas de velocidade, mas até agora estou muito, muito contente com a minha época, ela ainda não acabou, ainda acho que posso fazer melhor e espero que aconteça daqui a três semanas. Tu fazes os 100 metros e fazes também os 200 metros, qual é a tua estratégia para os próximos tempos, o que é que tu esperas fazer, tanto nos 100 metros como nos 200 metros? Bem, este ano ainda espero fazer mais uma das provas de 200, não sei se vou conseguir fazer antes do europeu ou depois do Campeonato da Europa, mas no futuro este projeto em que eu estou a trabalhar tem como vista os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, tenho dois anos até lá, o objetivo é preparar-me o melhor possível e tentar fazer a marca de qualificação o mais rapidamente possível e começar a preparar-me para chegar lá no melhor e fazer uns bons Jogos Olímpicos. Acho que posso fazer boa marca tanto nos 100 como nos 200, agora é uma questão de ter uma boa prova, ter um bom vento, porque isto na velocidade, tudo depende das condições que nós apanhamos, podemos estar numa grande forma e se apanhamos vento a mais, a marca não conta, se apanhamos a menos, porque temos que correr tão rápido, acho que posso fazer algo muito engraçado nas duas e, como lhe disse, agora é apanhar um bom momento, uma boa prova, com um bom ambiente, como tivemos hoje, infelizmente o vento não permitiu, mas acho que no futuro posso bater nas duas provas a nível europeu com os melhores atletas.